Cassiano no beat, Cassiano na voz De valer, vem cá De valer, vem cá Parado na esquina te avistei de longe Parou o trânsito, o desfile e todo bonde Ela é daquelas que você se apaixona de primeira Só te imagina ficar pensando besteira Tá sempre no topo e é cheia de critério Por fora é só certeza, por dentro é só mistério Dona da situação, não se contenta com pouco Sabe que está em vantagem, ela é dona do jogo Pega tudo que quiser de mim E só eu que posso te dar Posso te fazer sorrir, mas também posso te fazer chorar Pela menina de saia pequena Que me encanta com sua beleza Me encanta com sua beleza Te falei Vem cá Te falei Vem cá Te ligo, te aciono pra dar um rolé Te levo para as nuvens, aonde cê quiser Gata, cê não sabe o que cê tá perdendo Hoje posso ser seu melhor passatempo Sei que você quer, então se joga de prima Vem se jogando por cima Vem se jogando por cima, ela pelada Vicia, ela é uma obra prima E é sempre bem-vinda Ela é sempre bem-vinda Pega tudo que quiser de mim E só eu que posso te dar Posso te fazer sorrir, mas também posso te fazer chorar E menina de saia pequena Me encanta com sua beleza E ser livre é o seu lema Te falei Te falei Vem cá Cazando na voz Cazando na voz Cazando na voz Cazando na voz Legenda por Sônia Ruberti